Oi, João Kleber. Olha, Toninho Delício. Viajei pra fora e voltei. Monstrão, hein? É, vem fazer sua tatuagem comigo. Diz a galera da TV aí. Monstrão mesmo. O bagulho tá louco. Vai, moleque. Vamos rir, vamos rir. Repara aí, se tiver molhado aqui um pouquinho. Eu já limpei ontem. Eu peguei um rapaz a noite aí. O que você vai fazer? A gente vai fazer o quê aí? É, então. Eu queria fazer um anjo, assim, desse lado. Nossa, vai ficar top de lixo. Ah, demorou. Esses riscos aí foram loucos, hein? Não dói. É um novo sistema, entendeu? Olha só que louco. O bagulho ficou louco, hein? Perfeito. Doeu? Não. Já ouviu falar na agulha de nylon? É? Ainda não. Cortada, lá da Angola. Vou ver. Vou ver. Vou bem louco. Ai, ai. Ó a asa aqui do... Entendeu? Aí eu pus só anjo. Meu, só... Não, você tá louco, meu. Olha essa merda. E merda, meu? E a eletricidade puxou aí eu no motor aí da máquina? Não, pode tirar aí. Não te sai? Não sai, não. Não sai. Não sai. Não sai. Não adianta. Ô legal, mano. Polícia. É difícil. Chamar a polícia? Calma lá que eu desenho um camburão logo nas costas do capital, tá? Vamos morrer, vamos morrer. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo. Você é? Camila, eu marquei com você a tatuagem. A minha primeira tatuagem. Ô, vamos lá, Camila. Tô com um pouco de medo. Por quê? Você vai ter que te falar algumas dúvidas. Nada. Não precisa ter dúvida não. Você vai fazer o quê? Que tatuagem que você vai fazer? Então, tô querendo fazer uma rosa na perna. Jenta aí, encosta aí. Fica tranquila. Posso ficar aqui? Isso, põe suas coisas ali. Você vai fazer uma rosa? Isso. Aqui assim? Isso. Na perna. Uma rosa? Show de bola, meu amor. Bem bolada. Bem bolada, produção. Ficar a baseia pra não ficar voando. Pronto! Já? Já. Já terminou? Tá bom. O que que é isso? É o que tu acha? Como você faz uma palhaçada dessa na minha perna? É uma rosa, meu amor. Como assim? Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar meu marido. Vamos ver. Vai lá. Quando ele vir aí que eu vou desenhar um espinho nele. Calhaço. Vai lá. Vai com Deus. Foi da hora, hein? Mostra pro povo lá fora. Demorou. Já chegou o cliente aqui. Falou, valeu. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? É nóis. Então, eu tava pensando em fazer uma caveira mexicana. Ô, badeu, muchacho. Chegou. Bora comigo mesmo. A pegada é louca. O bagulho aqui não tem dor não, viu? Não, eu quero ver. Já ouviu falar na agulha de nylon? Não, essa é nova. Essa é nova porque meu primo lá da Angola que mandou... Nossa Senhora. Acabou, né? Acabou. Volte sempre. Mas que desenho, p***? Ele é muito f***. O desenho tá pronto, a tinta não sai. Oxe, como não sai? Não sai, querida, é isso aí. Como não sai, meu? Vai dar um rolê a noite que você vai ver a galera apagando a madeira. Veja, chega lá dançando. Mas você tá atirando, meu. Arriba, México! Como, p***? É, isso aí, torce pro México agora, na próxima Copa. Boa, queria fazer uma caravela. Caravela? Ó, tirou. Ô, moleque, aí você vai apavorar na quebrada, hein, mano? Melhor sistema, agulha de nylon. Olha lá, agora, olha aqui. Chega! Último cliente hoje pra mim, chega por hoje. O que que é isso aqui? O que? O que que é isso aqui? Tatuagem. Tatuagem? É, ainda eu meti um par e aqui é a caravela, entendeu? Tipo assim. Pare! Ficou legal, irmão. Ficou legal, mano. Só chega na quebrada o bagulho, ó. Beleza? Beleza o que, filho? Não, uma pegada é essa daí, mano. Uma pegada é essa. Você é louco, cara. Tipo... É isso aí. Conversar? Vamos lá, mano. Ele é doido, meu. Vamos lá. Você quer ir lá fora? Você vai tirar isso. Vamos lá, gente. Troca ideia lá fora. Você não pediu uma caravela? P*** seu, não. Você não pediu uma caravela? Você é louco, seu p***? Não, mas...